Para vocês que acompanham o canal Natureza Destaque Crespim, uma forte chuva pessoal nesse momento cai aqui no distrito de Amanutuba, hoje 10 de abril de 2024, olha só que toró gente, e chuva forte, vocês podem ver aí gente, o tempo está fechado pessoal, o tempo está fechado, ela piando muito gente nesse momento, e uma forte chuva está caindo, aqui é Amanutuba, lava da Mangabeira, Ceará, e esse vídeo está sendo registrado, 6h20 da noite, ou seja, 18h20, olha como está as calhas, muita chuva mesmo, muita chuva, o tempo hoje à tarde estava fechado, muitas nuvens, olha o trovão pessoal, olha o trovão, muitas nuvens, muito carregada ao leste, ou nascente, e a chuva chegou, chegou e chegou forte, vou passar por esse lado, estou aqui no normal pé, pessoal, vou passar por esse lado de cá, olha aí gente, olha que chuva forte, que chuva maravilhosa, uma chuva que já estava precisando, porque alguns dias não tinha chovido, já estava com mais de 8 dias hoje, porque tinha chovido, uma chuva boa, como essa nesse momento, estou aqui registrando para vocês, essa maravilhosa chuva gente, olha aí gente, olha que chuva boa, a gente já começou a escoar água pela guia da calçada, a maniutuba gente, que pertence ao distrito, ou seja, a maniutuba é o distrito que pertence à Lava da Mangabeira, Lava da Mangabeira é a sede, e aqui é sul do estado, nós estamos ao sul do estado da capital, Cearenha, Fortaleza, muita água hein pessoal, muita água, e toda essa água aqui, que vocês estão presenciando, eu estou registrando, ela vai, para um riacho que passa aqui atrás, das residências, por nome de Riacho da Manga, esse riacho nasce, na cidade de Palmirim, como o riacho da Malhada da Areia, e vem, cortando o chão, até chegar, no rio Salgado, rio que ainda está levando muita água, para o açude castanhão, castanhão, hoje que foi registrado, o açude castanhão, um aumento de 6 centímetros, no seu acúmulo total, em 2026, aliás, 2024, desculpa gente, já estou adiantando já, né, adiantando 2 anos, aí não tem condições, em 2024, com isso, foi para 2 metros e 87 centímetros, faltando assim, 13 centímetros, para 3 metros, de acúmulo, em 2024, não dá para mostrar, ao leste, por causa da chuva gente, mas o tempo está fechado pessoal, o tempo está fechado, graças a Deus, e se continuar, desse jeito, essa chuva passar, pelo menos 20 minutos, ela chega, mais de 50 milímetros, com certeza, mais de 50 milímetros, olha que chuva forte gente, fazia tempo hein, fazia tempo, que tinha, caído, uma chuva, igual a essa, tem mais de mês, que caiu uma chuva, que nem essa, já estava precisando, é uma chuva muito forte né pessoal, está descendo os rolos d'água, olha ali ó, está descendo os rolos d'água, olha como é que está essa, calha, cheia hein, cara, estão cheia, que bom pessoal, que bom registrar, chuva, intensa assim, para vocês que estão aí do outro lado da telinha, maravilhoso, maravilhoso, valeu pessoal, até, até o próximo vídeo, desejo a vocês uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês aí, nós aqui, não esquece de dar aquele like, aquele joinha pessoal, que é muito importante para o canal, peço que vocês comentem, compartilhem, se puderem, quem puder, deixar, com ajuda para o canal, deixarei a chave fixa, lá nos comentários fixados, a gente agradece muito, algumas pessoas, já estão ajudando o canal, graças a Deus, e com isso, a gente, possibilita, a sair, para fazer mais vídeos, apesar de que, a gente está saindo todo dia, a gente não me desforça gente, a gente não me desforça a fazer vídeo para vocês, ficamos aí na correria, o tempo está fechado hein, olha aí ó, está noite, mas está fechado, e está aí pessoal, depois da forte chuva, está aí o resultado, distrito, com suas ruas, alagadas, com muita água, vocês podem ver nesse momento, a chuva foi, muito boa, 70 milímetros de chuva gente, aí, Rua Alagoa pessoal, adô gente, até o próximo vídeo, pra onde ele pensou, e tem uma vez em cima, com muita philosopher, por aí não é só percepção, Se inscreva no canal.